Então não tinha. Então tudo isso foi sendo gerado em mim até que chegou o ponto que os meus amigos começaram a me convidar para dar um rolezinho, para sair, para tomar uma, para fumar um cigarrinho, para fumar um baseadinho. E aí você vai brincando com aquilo e, na verdade, o inimigo vai construindo. Não é assim. O cara da noite podia, né? Vai construindo. E aí culminou com o convite do Jota Quest para eu fazer... Mas você já cantava em... Na igreja. Na igreja. Cantava na igreja. E como é que te convidaram? Então, eu só cantava. Não ministrava na igreja. Só cantava. E aí, quando eu falo não ministrava, é que eu não conhecia a bíblia. Não estava na frente. Não, eu era o líder, mas era mais... E aí eu comecei a gravar, mudei para Belo Horizonte, comecei a gravar propaganda, jingle, política, de loja, de shopping. Para ganhar uma grana, você fazia o jingle. E aí, cara, as músicas começaram a... Porque estúdio, a gente gravava em todo estúdio de Belo Horizonte. E aí os caras vão nos estúdios. Vão vendo, né? É, vai vendo. E aí eu fui gravar com o Play, que era o cara que era amigo dos meninos do Jota. E aí ele falou, cara, tem um legão aí no cenário que está chegando. E a gente junto cantando é embaçado, fazendo os backs. Aí o Jota foi gravar o disco, discotecagem pop variada. E aí o Play me convidou, junto com os meninos do Jota. Pô, vem fazer os backs. Eu fiz os backs. Então você começou fazendo o CD. É, o CD. Descotecagem pop variada foi o primeiro. E aí depois desse, a gente só gravou o disso, passou um tempinho. A gente foi gravar o MTV ao vivo, o Jota Quest, na Praça do Papa. E aí nesse ano a gente entrou na turnê. Quando eu entrei na estrada, meu amigo... Quantos anos você tinha? 23 para 24. Cara, você imagina um menino que nunca viu mulher, nunca teve acesso a bebidas daquele jeito, a droga, aquelas coisas. Eu nunca tinha visto aquelas coisas, cara. Nunca uma mulher tinha olhado para mim assim, de lá de baixo e... Lindo! Eu falei, eu? Pô, você está louco? E aí você... Eu nunca tinha visto um decote de perto, assim, tipo, a gente era blindado, pô. Sim. Aí eu falei, nossa... Cara, eu falei, Jesus, me larga. Eu vou enfiar. Mas eu entrei, eu sou muito intenso, né? Eu entrei, tipo, acelerando na parede. Para o mundo, assim, da noite para o dia, com força. e tudo o que eu fiz no mundo era muito intenso, assim, muito visceral, assim, pesado. Eu vivi sete anos no mundo... Foi sete anos. Você falou sete anos. É, sete anos. Mas, assim, cara, multiplico isso aí pela intensidade de... Virados noites e dias, virados drogas e tudo mais que você imaginar, nessa loucura. E aí foi muito louco o jeito que eu voltei para Jesus. Isso. E como é que aconteceu isso? E eu estava nesse... Porque eu cheguei num ponto, cara, que você começa a desafiar quem é louco que está me assistindo aí. Sabe o que eu estou falando? Que já foi ou é? Cheguei num ponto que você tem uma fama. Entendi. Tipo, o Rogério já chegou para mim várias vezes. Me lembro de um dia no hotel, que ele falou, Negão, é igual, não é assim. Calma. É, é muito. Porque além da intensidade e energia, você soma isso à loucura. E aí a gente foi lançar o disco novo em Curitiba. E a banda... Acho que a banda ia para a cidade dois ou três dias antes. E Curitiba, para a gente, era a cidade das galegas, né? Cidade das mulheres bonitas no sul e tal. E a gente tinha umas amigas e eu falei, cara, quer saber? Nós vamos antes. Eu quero enlouquecer, mano. Tipo assim, na minha cabeça era assim, eu quero ver até onde vai a máquina. Você já tem a fama de doidão, a fama do cara que rega... Então você ia testando os limites. Aí eu falei assim, eu quero ver até onde vai. Então, no primeiro dia, eu fiz uma festa no meu quarto do hotel. Amigo. É surreal a festa. No meu quarto. E aí, no segundo dia... Mas era coisa assim, eu não sei se a gente pode falar tudo assim, mas, tipo, acordar no outro dia, todo mundo no chão. Todo mundo no chão. Mulher, homem, carteira, celular. E aí você acorda e fala, o que é isso aqui? O que esse povo está fazendo aqui? Eu tento uma pessoa com a perna em cima de você. Você fala, o que eu estou fazendo? De repente, você abre o olho assim, sua roupa está cheia de sangue. Aí você tira a cama. O que é isso aqui? O sangue de quem é esse sangue aqui? Ninguém sabe nada. Meu Deus. Tipo assim. E aí, eu peguei e fui no segundo dia de loucura. Primeiro dia, essa festa. Segundo dia, a gente fez uma outra quebradeira forte e tudo sem dormir. No terceiro dia, quando era o dia mesmo do negócio, a gente fez o evento e aí tinha uma festa depois. Eu já estava dois dias doido. Então, quando eu cheguei na festa, eu não conseguia me comunicar. Tipo, com ninguém, não conseguia me relacionar. Eu não conseguia reconhecer os meus amigos e as minhas amigas. Não atrapalhava a sua performance cantando? Cara, não. É o negócio até que eu... Os caras falavam assim, mano, não sei como é que você consegue cantar e estar ali e tudo. Já várias cenas, né? De, tipo, cantar fora do microfone e dar a volta bater no microfone, no microfone e eu girar e tudo. Então, assim, mas eu conseguia fazer. De alguma maneira, parece que aquilo era estar dentro, né? Mas quando batia mesmo assim... Aí eu me lembro que eu estava nessa festa, cara, e eu não conseguia discernir, por exemplo, você vai chegar em alguém para ficar e tal, e eu não conseguia saber se aquela pessoa era conhecida ou desconhecida, entendeu? E numa cena... Estou contando aqui com um detalhe porque é importante. Numa dessas cenas, desse momento, eu me... Quando eu acordei, eu estava dando um beijo numa menina que era namorada de um amigo meu e o cara estava... Ela estava aqui, assim, olhando para mim e ele estava de costas para ela olhando para lá, tipo, foi cumprimentar alguém. Meu Deus. E aí, quando eu vi aquilo que eu olhei, ela falou, o que é isso? Eu falei, cara do céu, em um segundo de lucidez, assim, eu chamei um amigo meu e falei, cara, me tira daqui, me tira daqui, porque vai acontecer alguma coisa errada aqui. E o cara não viu e aí ele me tirou de lá e nós fomos para o hotel. E eu estava morrendo, nossa, isso aí, assim, igual um monstro. Cheguei no hotel, a gente foi fumar um cigarro de maconha porque eu precisava relaxar e eu não tinha jeito. Estava doido. Aí, ele começou a falar para mim, assim, do nada, a gente aqui fumando, ele falou, eu vou te levar para o inferno. Com a boca do seu amigo. É. Aí eu estava, tipo assim, a gente fumando, aí eu falei, o que, mano? Ele falou, eu vou te levar para o inferno. Eu falei, o que você está falando? Aí começou, mudou a voz, ele falou assim, você é o pior daqui. E eu ouvindo, eu falei, quem sabe ele está fazendo uma resenha, alguma parada, e louco, porque as pessoas que estão aqui, elas não conhecem, elas não sabem do que está acontecendo e elas vivem como tudo. Você sabe o que tem que fazer e você gosta disso. E por isso que eu vou te levar para o inferno. Eu tenho, e começou a falar, cara, coisa que começou a falar, subiu um negócio dentro de mim, assim, uma coisa. E quando chegou aqui em cima, eu lembrei, enquanto ele estava falando, eu olhava na cara dele, ele estava diferente, eu comecei a lembrar de tudo que meu pai me falava quando eu era pequenininho. Tudo. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, você é um adorador. Quando você tinha 12 anos, eu recebi uma palavra que você seria para as nações e abençoar a vida das pessoas, e você é um servo de Deus. E aí, eu ouvindo aquilo que meu pai estava na minha cabeça, na hora que eu olhei para ele assim, eu já soltei nele, eu falei assim, eu não vou para o inferno, comecei a gritar no hotel, porque Jesus tem uma obra. Cara, eu estava há muitos anos fora de negócio, se eu corria de igreja, se eu visse uma pessoa que tivesse cara ou cheiro de crente. Eu passava lá. E aí, ele falou, porque Jesus tem uma obra na minha vida, e eu sei que se eu entregar a minha vida para Jesus, você não pode fazer nada comigo, e por isso que agora eu levanto as minhas mãos. Cara, quando eu comecei a fazer isso, ele voltou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, você está falando que eu vou para o inferno. Ele falou, eu não estou falando isso, calma. Eu falei, pô, você está falando isso. Aí, eu saí do quarto, bati a porta do quarto, dele, fui para o meu quarto. Desse dia em diante, quando eu falei, eu entrego minha vida para Jesus, Jesus tem um propósito na minha vida, eu entrei no meu quarto, o Espírito Santo falou para mim assim, então você sabe, então você se lembra, você sabe que eu tenho um propósito na sua vida, você sabe que eu te amo, você sabe que você foi escolhido.